Fala galera, aqui quem fala é o Lucas Galera, vamos criar um jogo do zero ao fim Essa série eu quero focar em ensinar todos os conceitos de criar um jogo, Knights Magic, desde o início ao fim O jogo que eu escolhi pra fazer aqui vai ser um joguinho de zumbi em primeira pessoa, vai ser de tiro E o gráfico dele vai ser semelhante àquele jogo tipo Minecraft, que os zumbis são quadrados, são personagens quadrados E o jogador também, porque é um pouco mais simples, eu posso passar os conceitos melhor Sem que a gente tenha que se preocupar muito com modelos agora Vamos deixar pra se preocupar com essas coisas mais na frente Apesar de que a gente também vai modelar coisas pra usar na série, etc Vamos lá, primeiro de tudo eu vou criar um projeto aqui Ah, vamos dar um nome aqui de zumbi Depois a gente pode mudar esse nome, qualquer coisa Vamos lá Criou o projeto, ele já vai entrar O que que a gente vai deparar aqui Pronto, a gente tem a tela inicial da Knights Magic E o que que a gente tem aqui, tem uma cena padrão Uma bolinha, um chão, uma câmera Aqui a gente tem os objetos Os arquivos do projeto As configurações na cena, iluminação Vou colocar um celular da outra cozinha Iluminação, a gente pode criar objetos aqui também Aqui do lado a gente tem as configurações da projeção da cena 2D ou 3D Lembrando que essa projeção aqui Ela só interfere na nossa visão, tá? Não significa que o jogo tá em 2D não É só a nossa visão que tá em 2D Agora tá em 3G 2D ou 3G Isso é só no modo editor Se você quiser deixar seu jogo em 2D Você pode mudar pela câmera Mas isso a gente vê mais na frente Vamos focar no nosso joguinho por enquanto Pronto, aqui a gente tem as propriedades do objeto E isso é o que a gente tem quando a gente cria um projeto Aqui em cima a gente tem o modo editor Depois o modo jogo Se a gente der play A bolinha atravessa o chão Mas por que que ela atravessa o chão? Porque ela tem gravidade Ela tem um rigid board Que define que ela tem física Galera, essa série eu não vou especificar assim Eu vou explicar tão detalhadamente os componentes Igual eu fiz na série, no outro canal lá Quem tá sentindo dificuldade em entender esses conceitos que eu estou falando Vai no outro canal Que eu vou deixar o link aqui na descrição E assista a série de tutoriais básicos Onde eu ensino todos esses conceitos de componentes Como manipular eles Quais são os componentes mais básicos Porque se eu for focar aqui A gente vai demorar demais Aqui eu já vou dar um conhecimento um pouco mais intermediário A gente já vai fazer um jogo mesmo Tá certo? Então vamos lá A bolinha ela tá atravessando o chão Porque o chão ele tem uma colisão Mas ele não tem física Ou seja, ele não existe no mundo da física do jogo Ele pode até ter colisão Ele tem uma caixa de colisão Eu consigo até desligar pra visualizar ela Vou deixar desligado que é melhor de ver Mas ele não tem física Se eu vim aqui e colocar física Se eu colocar um rigid board nele Olha o que vai acontecer O chão caiu também Mas aí Se o chão caiu também Então ele não pode ter física? Pode Mas ele não pode ter um rigid body Ele precisa ter Um... Opa Precisa ter Um... Oh meu Deus Opa Physics Estetic body Pronto Você colocando um static body nele Ele para de cair E ele continua tendo física Porque o static body Ele tem física Mas ele não se mexe nunca Ele é como se fosse um objeto 100% estático Certo? Esses são os conceitos simples Deixa eu ver se continuou agora Continuou Beleza Vamos lá Para a gente fazer um joguinho aqui de zumbi O que é que a gente precisa primeiro? Vamos ver aqui No meu joguinho eu quero que inicialmente tenha o que? Um jogador Vamos lá Para eu ter um jogador aqui Eu ter o player O que é que meu player tem? Meu player ele é a primeira pessoa Nesse jogo Então ele tem que ter uma câmera em primeira pessoa E tem que ter alguma coisinha na frente da câmera Para pelo menos começar a ver Vamos pensar aqui então Por exemplo um braço Vamos começar a fazer o nosso player Então eu vou vir aqui Eu vou criar um cubo Primeiro Deixa eu colocar ele um pouquinho para cima Eu vou deletar essa bolinha Porque essa bolinha não tem mais serventia para vir Pronto Agora a gente tem nosso cubinho aqui Esse cubinho vai ser nosso player Eu vou remover o Vamos deixar por enquanto Vai ser mais fácil de visualizar Mas esse modelo render Depois eu vou tirar Vou colocar ele aqui Centralizar a visão Pronto Esse é o nosso player Só que a nossa câmera Ela está aqui Ela não está em primeira pessoa O que acontece E fora do nosso player Então o que eu vou fazer Existem algumas opções Eu posso segurar nela E clicar em definir parentesco E escolher o cubo Que é o nosso player Como também eu posso simplesmente deletar ela Vim no cubo Segurar Novo objeto filho E nesse novo objeto filho Aí eu coloco o componente câmera Funciona do mesmo jeito Eu posso até mover o filho Tem outra câmera ali Vou até deletar esse antigo Vim aqui Vou renomear isso aqui Vou colocar o nome de câmera mesmo Para facilitar depois Câmera Pronto O nosso cubo Que é o nosso player Eu vou renomear também Vou colocar o nome de player Pronto Já vai ficando mais fácil Da gente entender Certo O que eu tenho aqui agora Eu tenho um cubo Que é o nosso player E eu tenho uma câmera Que é o objeto filho Do nosso player Então se eu mover o nosso player A câmera move também Está vendo Não importa o que eu faça aqui A nossa câmera Ela vai girar também Deixa ela aqui Deixa eu resetar Essa rotação dele Para a gente trabalhar Quando é mais certinha Pronto Não importa o que eu faça A câmera vai se mexer junto Isso é o ideal Quando a gente entra em modo jogo Aqui a gente pode ver Que a nossa câmera Ela está renderizando E a gente não tem mais Consegue mais ver o player Mas por que a gente não consegue ver o player Porque a nossa câmera Agora está em primeira pessoa E o nosso player Está muito perto A gente não consegue enxergar Isso não é um bug É porque eu não tenho nada Na frente da câmera Então o que eu posso fazer aqui Para a gente já começar A visualizar alguma coisinha Eu vou criar um novo objeto filho Na verdade eu vou criar Por aqui mesmo Que aí já vai configurado Vou criar um novo cubo Pronto Nosso cubo criou aqui Eu vou mudar a cor desse cubo E aqui Esse Não está aparecendo Que estranho Deixa eu ver se eu entrar nesse outro aqui Está aparecendo Está nesse Por que no cubo não está Ah agora apareceu É um bugzinho Esses besteirinhas depois eu resolvo Mas vamos lá Eu vou colocar uma cor diferente aqui Uma cor que pareça um braço Um amarelozinho assim Deixa eu ver Ele não está muito parecido com a cor de um braço não Mas Já está alguma coisa Eu vou Baixar ele aqui E aqui Deixar ele assim mais ou menos Beleza Está indo Está indo Vamos lá Vamos lá Eu vou colocar esse cubo agora como objeto filho do nosso player Porque do jeito que está Se mover o player o cubo não se mexe também Então vamos segurar em cima dele E definir parentesco Player Pronto O cubo agora ele é filho do nosso player Então ele se mexe junto Vamos mover ele um pouquinho para o lado Vou focar a câmera aqui Deixa eu ver como é que está Vou vir um pouquinho para baixo Acho que ele está meio grande ainda Vixe Maria Deixa eu resetar a escala dele Toquei sem querer Eu tenho que fazer logo um CTRL Z Deixa eu ver Vindo de novo aqui E aqui Pronto Deixa eu ver agora Pronto Agora está parecido mais com o braço Eu vou girar ele um pouco Girar ele Olha galera Quando vocês for girar Vocês conseguem visualizar o eixo que vocês querem girar Por aqui Está vendo aqui que tem um circulozinho azul Esse circulozinho azul significa o eixo do giro No Z O Z aqui Você pode até comparar pela cor Eu quero girar ele Para ele apontar um pouco para cima Então qual é o meu eixo aqui? É o vermelho Está vendo que se eu girar no eixo vermelho Ele vai apontar um pouco para cima É o X Girar um pouco para o outro lado E vou subir ele um pouco também agora Vamos ver aqui Vamos ver como é que está Ficou muito embicado para cima Vou botar um pouco Vou aplicar assim Pronto Agora eu vou descer ele Está muito embicadão ainda Está muito embicadão ainda também Deixar ele menos angulado também Pronto Colocando um pouco mais para cá Deixa eu mover mais para perto Para cá Agora mais para frente Estamos quase lá galera Pronto Agora está aparecendo uma mãozinha Já está mais da hora Vou botar aqui Vou só ajeitar um pouquinho Essa cor dele Que ficou muito Muito escuro Deixa eu ver um amarelo Mais clarinho Pronto Beleza Essa é a nossa mão Quando eu dou play Tem a câmera aqui Em cima da mão Pronto A gente já começou A criar um player A gente já tem aqui O começo de um player FPS Ou seja A gente tem a câmera Vendo da visão Como se fosse do olho Do nosso personagem E a gente tem um braço aqui Que move junto Tudo está movendo junto Só que o nosso player Ainda não tem gravidade Se a gente der play Daqui de cima Ele fica lá em cima Ele não cai Ah Deixa eu Tirar esse cubo Daqui também Porque Esse cubo Que está renderizando O nosso player Ele está sendo Está dando para enxergar Da câmera Ele está ficando Um efeito estranho Vou remover ele aqui Pronto Nosso player agora Ele é só um braço E uma câmera Beleza Vamos salvar O mundo Salvou Só que Nosso player Ele ainda não cai Quando eu dou play Ele fica voando Então como é que a gente resolve isso Vamos colocar a física nele Primeiro Eu vou colocar uma colisão Mas eu não vou colocar colisão No nosso objeto pai Aqui Porque senão Eu não vou conseguir configurar ela Eu vou precisar Escalonar ela aqui E se eu escalonar Olha o que é que vai acontecer Está vendo Se eu aumentar a altura Do nosso personagem Tudo aumenta junto Vou resetar aqui Vou colocar até a colisão Para vocês conseguirem observar Box Collider Não consigo customizar Essa colisão Por enquanto Porque ainda não dá Para customizar Por aqui Eu preciso escalonar Nosso personagem Só que se eu escalonar ela Ela sobe também Mas só que tudo sobe E esse não é o efeito Que a gente quer Então como é que a gente resolve isso Primeiro eu vou resetar A escala dele aqui Para o padrão Um por um Que é para os objetos filhos Ficarem corretos Vou remover o colisão E agora eu vou criar Um novo objeto filho Do nosso player E nesse objeto filho É que eu vou colocar a colisão Colocar aqui Box Collider Pronto Agora eu consigo Escalonar Ele Sem interferir nos outros objetos Só está vendo Pronto Acho que assim já está Já está interessante Porque está cobrindo a área toda Vou chamar esse objeto de Collider Pronto E agora no nosso player No objeto pai Primeiro eu vou remover Esse static body Que não faz sentido Nosso player Ele não é estático Ele tem que se mover E vou colocar agora Um physics Rigid body Pronto Feito isso galera Vou salvar aqui Então vou Projetinho Pronto Aí ó Agora ele cai E se mexe Tá vendo? Pronto Era mesmo isso que a gente queria Pronto O nosso player agora Ele tem fim Ele tem um colisor Ele se mexe Ele recebe gravidade E ele tem uma câmera Em primeira pessoa Deixa eu voltar ali Para baixo Desce um pouco Desce Pronto Aí Vamos aqui no nosso Rigid body dele E vamos mudar Alguns parâmetros Primeiro a massa Vamos colocar uma massa De 80kg Vamos ver como é Que vai ficar aqui Tá vendo que ele está Girando um pouquinho Nosso player está girando um pouquinho Porque Ele pode girar Dessa forma aqui Quando ele colide com o chão Às vezes ele gira assim Às vezes ele gira assim Porque ele bate no chão Ou então às vezes ele gira assim Ele pode girar assim Deixa eu resetar a rotação dele Isso acontece porque A nossa física Ela está destravada Em todos os eixos Se a gente entrar aqui No nosso rigid body A gente pode ver Que nós não congelamos nada Se a gente congelar A posição Y Olha o que acontece Eu vou congelar A posição Y Olha O nosso player não cai mais Tá vendo Vou descongelar Vou subir ele de novo Vou congelar E vou subir ele de novo Ah não consegui subir Porque ele está congelado Deixa eu parar o jogo Mas Mais ou menos Isso que acontece Eu não consigo Mover Quando eu congelo Ele em alguma posição Galera Eu vou parar o vídeo Porque meu limite no YouTube Infelizmente é 15 minutos Mas Eu já volto Com a próxima aula E a gente continua esse assunto Tá certo? Valeu